DJ Dudu, com mais uma montagem ao vivo na MPC As colinas tão distantes Os Teletubbies vêm brincar Teletubbies Aonde foram os Teletubbies? É a hora dos Teletubbies Teletubbies Dixi Teletubbies Teletubbies See Oi Dixi Dixi Le La Let Teletubbies Teletubbies O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era um tambor Era um tambor mágico Tambor mágico O que é isso? O que é isso? Era um tambor Tambor? Tambor Era um tambor mágico Tambor mágico Bate, bate, bate Bate, bate, bate Zing, oi Oi! Zing, oi Dixie Lala Poe Better Tuppies Better Tuppies Zing, oi Oi! Oi! Tchau!